Olá queridos Graças Pais, aqui é a Pastora Ana Paula e como sempre eu digo que não vou voltar aqui, que eu não vou falar mais nada, que eu entreguei pra Deus, mas tem horas que não tem como fazer isso. Então estou aqui no site do Big Brother Brasil, o reality show da Globo que vai estrear sua 18ª edição na segunda-feira dia 22, para falar algumas coisas que eu tenho observado, que eu considero planos do inimigo, uma agenda satânica pra entrar na nossa casa, na nossa família, para deturpar os valores da família brasileira, juntamente com iluminati, maçonaria, ocultismo e dessa vez pegaram pesado. Então quero ressaltar alguns fatos aqui que trazem como evidências de que a Globo está má comunada com o sistema do iluminati, com o sistema satânico, para cumprir a agenda mundial do fim dos tempos. Então quero dizer, em primeiro lugar, o logotipo do G-Show tem um pentagrama, um pentagrama dentro da letra O. Se a gente for pesquisar o histórico dos pentagramas, nós vamos ver que está totalmente ligado com o satanismo, com o ocultismo, e nós vemos isso aqui no logotipo da G-Show de cara. Outra coisa muito interessante que estava chamando minha atenção é o seguinte, que o nome Big Brother Brasil, BBB18, Big Brother 18. Então pensei comigo, vou inverter para ver o que vai se transformar. Para quem é burro e não sabe, isso aqui é um programa de edição e gravação de áudio, e eu vou inverter Big Brother 18 e vou ver o resultado, porque isso vai ser muito esclarecedor daqui para frente. Vamos lá, vou gravar o record, que para quem não sabe é gravar em inglês. Big Brother 18. Vamos conferir a gravação. Big Brother 18. Agora eu vou usar um efeito de inversão. Reverse. Os deuses de norma. Os deuses de norma. Entenderam, igreja? Eu vou desenhar para você. A voz diz assim, os deuses que dormem aqui. Os deuses de norma. Eu preciso falar mais alguma coisa, igreja. A idolatria querendo ser implantada dentro do lar, dentro da rotina brasileira. Uma coisa que me chamou a atenção é a comunicação visual do Big Brother 18, que está muito interessante. E essa candidata, que é o mesmo nome que o meu, por isso que me chamou mais a atenção, Ana Paula, ela declara ser bruxa. Mas eu vou entrar nesse ponto logo mais. Na comunicação visual do Big Brother, nós temos aqui a colmeia de fundo. Nós vemos que tem algo lembrando como se fossem os participantes como abelhas, uma coisa de grupo, uma coisa bem inocente. Mas todos nós que estamos ligados sabemos que a colmeia é um símbolo ocultista. Aqui estamos, olha o simbolismo. A colmeia de fundo, os pentágonos também, vários pentágonos. Pirâmides e iluminates. Também o símbolo do USB, que todo mundo sabe que é um tridente. E está aqui, segunda, depois do outro lado do paraíso. O que está do outro lado do paraíso, igreja? O inferno. E nós olhamos aqui essa comunicação mostrando essa colmeia. E se nós formos pesquisar, a colmeia está inserida dentro da maçonaria. Tem um símbolo maçônico, um brasão. E é muito interessante essa citação que diz assim. No século XVIII, a franco-maçonaria adotou a colmeia como um símbolo do trabalho. Ou seja, como um símbolo da diligência, assiduidade, esforço e atividade constante. A colmeia e suas abelhas simbolizam também a sabedoria, a obediência. Aqui não diz a quem, né? E nós sabemos quem é. E o rejuvenescimento. Porque essa geração prega que envelhecer é uma maldição. E todos nós sabemos que não. Só envelhece quem tem sorte, meu amor. Mas em relação ao colmeia, estamos tranquilos. Nós sabemos o que eles querem dizer. Só que nós vamos olhar aqui, por exemplo, nesse selo satânico. E nós temos aqui. JB. Você sabe o que significa JB, igreja? José Bonifácio. O Boninho. Ele está totalmente inserido nesse processo de manipulação. Ele funciona como se fosse um arquiteto dentro da maçonaria. Esse G que está aqui no meio desse símbolo iluminati, desse símbolo maçônico, significa God, que é o arquiteto. E dentro do Big Brother, dentro de toda aquela manipulação, o Boninho manda em tudo. José Bonifácio. Está aqui. JB. A colmeia do Big Brother Brasil 2018. Outra coisa interessante é que o número 18, além de tudo, ele é satanicamente profético. Por quê? 18, ao contrário, é 81. O número maçônico. A corda de 81 nós é a maçonaria. Que está aqui. E juntamente com aquele selo também nós temos a corda com o nó, formando o infinito. Essa corda tem 81 nós. Ao contrário, BBB 18. Acorda, igreja. Outra coisa interessante sobre BBB 18. Que 18, no jogo do bicho, significa o porco. Igreja, está tudo muito claro. Agora falando sobre essa tal de Ana Paula, que tem o mesmo nome que eu, se diz bruxa igreja. A Globo está colocando uma bruxa todos os dias para você absorver dentro da sua casa. E nós olhamos aqui algumas citações muito interessantes que dizem, Ser bruxa é como ser o bandista. A única diferença é que eu acredito nas deusas. Eu acredito na deusa Afrodite, no deus Poseidon. Em vez de acreditar em Jesus. Estou acreditando nas deusas. Seriam as deusas que dormem aqui? As deusas que dormem aqui. Fica ligado, igreja. Cuidado que você deixe entrar na sua casa, na sua família. Influenciar suas filhas, seus filhos adolescentes. Uma outra citação dessa tal de Ana Paula diz, Ana Paula não tem medo de dizer que adora sexo e liberdade. Mas na hora de namorar, a sinastria fala mais alto. E antes de beijar na boca, a primeira pergunta é sobre o signo. Vemos aqui totalmente uma liberalidade sexual que ela está querendo ensinar para os nossos adolescentes. Eu prefiro em signos mais tranquilos. Eu gosto da paz do Senhor. Se ela não acredita em Jesus, quem é esse Senhor? Igreja. Vamos ficar ligados. A idolatria. A liberalidade sexual. Todos querendo entrar na sua casa. Através do Big Brother Brasil. Então se você quer assistir, eu libero você. Mas assistir ligado. Ligado para entender os planos do inimigo. Porque eu tenho certeza que muitos evangélicos vão assistir. Mas eles estão sob uma missão. Uma missão de assistir e colocar em pauta nos seus Facebooks. Todos os absurdos que a Rede Globo vai fazer questão de jogar dentro das nossas casas. Eu não vou falar mais nada. A paz esteja com vocês. Aleluia!